No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode fazer a reversão do retém do carregador da pistola Sig Sauer M17. Para você que gosta e entende a relevância desse conteúdo eu peço que se inscreva no canal para que a gente possa evoluir cada vez mais. Lembrando do YouTube que nós estamos no ambiente seguro para o manuseio de arma de fogo utilizando uma arma devidamente documentária. Agora vamos certificar de que a arma está limpa, retirando o carregador, dois golpes de segurança, inspeção visual e física, cheque de quatro olhos, para que façamos o procedimento de reversão do retém do carregador. Esse vídeo é especialmente dedicado ao atirador canhoto ou a pessoa que tem algum tipo de limitação e precisa fazer o acionamento do retém pelo lado contrário ao que um destro faria, que seria pela esquerda. A pessoa precisa acionar o retém por esse lado aqui. Para o procedimento de reversão do retém não há necessidade de você desmontar a arma. Eu gosto de deixar ela aberta para poder visualizar depois a colocação, evitando que a molinha do retém ela saia. Talvez você ache interessante desmontar a arma ou queira buscar se aprofundar na desmontagem e montagem da M17. Nós temos um vídeo sobre isso. Pressionando o retém de um lado, nós vamos inserir essa ferramenta, fazer essa pinça aqui. Perceba que você já consegue ver a trava para cima. Aqui nós vamos simplesmente retirar essa trava. Ela sai facilmente. Orienta até que você solte ela para não se não se embaranar e vai agora liberar. O retém está solto aqui na sua mão. O que você vai visualizar aqui? O retém e a mola. Aqui você visualiza o que seria o lado da trava, aonde você insere a chave. Eu estou segurando porque provavelmente vai sair a mola do retém e o lado em que nós fazemos o acionamento, o conjunto do retém. Vou demonstrar aqui para você entender como é que você vai fazer o movimento com a chave. Você vai introduzir a chave aqui, trazer de baixo para cima para fazer essa liberação da trava. A partir desse momento você vai conseguir remover facilmente a trava e o retém vai estar desmontado. Ao tirar o retém existe a probabilidade da mola sair, mas não há dificuldade alguma depois de você reencaixar a mola aqui. É bem simples. Ela fica solta. Você só tem que tomar um cuidado ao inserir do lado que você quer deixar fixo, porque depois de fazer essa inserção é que você vai colocar a trava. Vamos lá? Agora vamos fazer a inserção do lado que nós queremos, no caso, a reversão propriamente dita. Lembrando que a gente não vai utilizar a trava. Vamos utilizar o retém com a mola. Eu faço essa pegada em pinça para que a mola não caia. A colocação, dando uma maceteada, a mola fica alinhada com esse início aqui do guarda-mato. Dessa forma nós fazemos esse encaixe aqui. Eu mantenho essa pegada em pinça até sentir que o retém está bem encaixado e olho pela janela de ejeção a chegada do retém para o outro lado, para que consiga encaixar bem. A partir desse momento eu já não preciso me preocupar mais com a mola. Agora posso fazer uma pequena pressão aqui só para conferir o bom encaixe e vou verificar o lado que vai entrar a trava. Posso deixar ele alinhado aqui, o retém alinhado para a entrada da trava sem problema algum. Ao pegar a trava eu preciso avaliar que existem dois lados aqui. Um lado em tese tá? É um pouco menor, tem essas duas quebras. O outro lado é um pouco maior, tem uma quebrinha só, tem esse plástico aqui. Esse é o lado que deve ficar visível, tá? Esse lado maior é o que vai ficar visível para mim. Vou encaixar ele aqui. Assim que eu encaixo o retém, não faço força nenhuma, assim que eu encaixo o retém, o retém está preso, tá? Então eu posso fazer o acionamento, posso verificar que de um lado ou do outro ele não sai mais e dessa forma a arma já está apropriada, né? Para o canhoto ou para a pessoa que precisa dessa alteração para melhorar a sua manipulação. Então eu espero que essa informação seja útil para quem precisa dessa alteração e se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.